Afe Maria, meu, não tô acreditando que eu fui pego, meu Tava com o maior plano, o melhor plano da vida Pra poder assaltar aquele banco, meu Eu tava com todo o dinheiro, era só sair E aqueles policiais me pegaram, meu Tô muito bravo, meu Como é, inimigo? Hã? Como é? Ô, senhor, tudo bem? Tudo ótimo O que que o senhor, eu tô incomodando o senhor? Falei um pouco alto? Tá incomodando demais Ei, senhor, desculpa, hein Quer que eu entrei e te dou um tabef? Não, melhor não, senhor, melhor não Pode fazer a rondinha novamente Que hora é o almoço hoje, senhor? Hã? Não te interessa, não Na hora que for almoçar, te chamam Ah, é? Você vai, vou te pegar enquanto eu te... É o quê? Não, senhor, eu falei que eu vou pegar um almoço Você quer que eu entrei e te dou um tabef? Não, não, não Vai, dito no chão Dito no chão Pare de ser folgadinho Que você não tá na favelinha, não Desculpa, senhor, desculpa Meu Deus, meu Não, eu sou bandido Vai, meu, você fica quieto aí, meu Eita, tá brigando com todo mundo Tá brigando com todo mundo Esse cara fica tritando Olha, só vai lá pra ficar tritando Ah, cala a boca você aí também Eita, meu Deus Quando eu pegar esse policial Eu vou arrebentar ele, meu Vou quebrar de tudinho Pra ele saber que ele tá mexendo aqui, meu Tá mexendo com... Você ainda tá falando, meu? Não, eu tô falando que... Você ainda tá falando? Não, eu vou deitar, vou deitar Eu vou deitar Eu vou deitar uma pistola na cabeça Vou deitar, vou deitar, vou deitar Ai, ai Como tá bom hoje o dia pra dormir, hein Tá muito bom, né, senhor? Até mais, senhor Obrigado, viu? Ah, folgado da merda Vai pra lá, ô Ficar perturbando a vida dos outros Aí, vou arrumar minha cama Estou arrumando minha cama, hein Eu achei que eu tinha escutado alguma coisa Não, não, senhor Quer que eu chame o superior? Por favor, senhor Não precisa, não Sem necessidade pra isso, tá bom? E quem mandou você tirar a camisa? É porque tá calor aqui, senhor Bota! Não tô com ela Joguei fora Como é? Bota tá no pé aqui, ó Ô, quer dizer... Ô, senhor, calma aí, senhor Calma Por favor Calma? Isso, por favor Ô, cheguei ali Saiu aí da cadeia aí, hein E senhor, vai fazer o que com ela, hein? Saiu da cadeia, hein? E aí? Hã? Senhor? Isso que eu vou fazer com ela Pra que tanta violência? Isso É o que eu vou fazer com você Se você nos comportar Ô, senhor, ficou a voz até melhor Já melhorou, né? Comportar Isso aí, tá Ficou bravo de novo Não, senhor Ó, deixa eu falar com o senhor O senhor tá no céu Aqui é policial Ah, é? É Que horário que é a boia hoje? A boia? Não tem boia aqui Porque não tem piscina Não tem, é? Não Ah, é? Deixa eu tomar até um caldinho de cana aqui Vai, ô, moleque Loto, vou deitar aqui, senhor Vou deitar, vou deitar Hum Sei que eu não fico de boa aí, não É, vou fazer o quê? Ah, vou fazer nada Tá louco Que horário da visita hoje? Você não tem visita não, rapaz Que horário da visita hoje, senhor? Você não tem Tem sim, tá marcado pra hoje Minha galeguinha vai me visitar hoje Fala, senhor Eu tenho visita Você não pode me tirar A única coisa que eu tenho de boa Ah, cala a boca, rapaz Vai arrumar um emprego, vagabundo O quê? Eu tô preso, como que arrumo emprego? Vai arrumar emprego, vagabundo Minha mulher não chega, meu Meu, quando eu pegar ele, eu vou quebrar ele todinho Eu vou destraçar ela Vou despedaçar esse cara Quando tem que chegar minha mulher aí Logo que eu tenho Hoje tem visita, meu A visita é íntima ainda Pra eu poder dar uma beijoca nela Hoje tá maluco Olha, a necessidade daquele cara, meu Vou ficar tirando os outros aqui Um maluco folgado da merda, meu Ô, guarda Por favor, guarda Aqui, ó Meu amor Você, meu amor, tá aqui? Eu cheguei A visita? Aham Entra, entra, entra Ah, pode entrar? Pode Fechei aqui pra ninguém ver Que fedor Meu amor, aqui é a cadeia, né? Não é cheiroso O que é isso, meu amor? Calma, calma, calma Deixa eu ver se não tem ninguém Tem ninguém? É que você não sabe Eu bolei um plano pra gente sair daqui Você vai me resgatar? Vou Eu peguei essa arma gancho aqui Com os maninhos ali Aí a gente, tipo Meu amor, é perigoso pra você Eu não quero te arriscar Não, meu amor A gente vai ficar tudo bem Tá bom? Vai ficar tudo bem Você não precisa se preocupar com nada Meu amor, eu não quero arriscar sua vida, meu amor Porque você vai acabar sendo presa Ficar que nem eu Não, eu não vou Eu não vou Você tem que confiar no meu plano O que é que eu tenho acontecendo aí, meu? Não, ô, ô Quem é você, amor? Quem é? É o polícia, é o polícia Vai, meu Quem que é ela? Ela é a minha mulher Ela veio visitar hoje É o dia da visita Vai, volta Volta pro seu mal Vai Calma, senhor Calma, rapaz Você tava batendo nele assim? Calma, rapaz É, calma Tá Tô de olho, hein Minha esposa tá só aqui conversando Tô de olho, hein A gente tem 10 minutos hoje Ah Ah Meu Deus, que cara louco Ele é maluco Ele não deixa eu fazer nada aqui Mozão, hoje O negócio é o seguinte, meu Você precisa Você trouxe aquele negocinho lá que vai desmaiar? Eu trouxe Eu vou colocar no café dele Você vai lá na máquina de café Comprar o café E dá pra ele Que ele vai dormir Tá bom? Tá, tá bom Nós vamos tentar escapar daqui Mas antes O mais importante de todos Ok Muito tempo sem beijar Mas, ó É isso que dá pra fazer É tipo, eu boto ali Aqui dá pra fazer isso? Ó Entendeu? Eu só vi uma linha aqui É que a linha me deu a escapar Entendeu? Você vai conseguir fazer isso mesmo? Olha Isso daqui tem que ficar com você Comigo? É, porque você escapa E aí Eu vou dar o café Enquanto eu dou o café Você foge Tá bom, tá bom Tá Tá Você vai lá buscar um cafezinho Aí ele vai vir me ver aqui Pra ver se eu tô bem Beleza? Isso, tá Quando você voltar com o café Você oferece pra ele Tá bom, tá bom Eu vou lá, vou lá Ô guarda velho Eu tô aqui, hein Minha mulher Foi ali, meu Você vem aqui Que você vai tomar uma só Forgado Como é? Ô Como é, amigo? Olha lá Outro lá O prisioneiro solto lá Besta Ih, não faz nada Não faz nada Voltou pra cela Ih, não faz nada mesmo Eita Como é, rapaz? Não, senhor Senhor, ó Com forma de agradecimento O senhor sabe que lá na recepção Tem uma máquina de cafezinho, né? Sei O senhor tá com sede? Opa Tô demais da conta Minha esposa foi lá buscar um cafezinho pro senhor E foi, é? Foi buscar um café E o senhor vai gostar muito Eu vou? Vai Porque é o melhor Oiê Eu cheguei aqui com o café Ó, toma aqui, policial Ó, muito obrigado, viu? Isso Ah não, de nada Pode ficar com o café pra você E aí Tchau, meu amor Ah, tchau Obrigado, viu? Por trazer o café pra ele, viu? É só isso mesmo Que fazava, né? É, depois a gente conversa Tá bom? É, tá a hora, né? E aí, senhor policial Pra você, tá bom? Aí você pode tomar tudo o café Ô, tá bom Ô, policial Ô, policial ali Ó, o bandido ali, ó Ô, meu Deus Ô, meu Deus Meu amor Eu vou sair daqui, meu beijo Eu tenho uma ligação hoje ainda Oxi, o que é isso? Oxi Meu Deus Ai, meu Deus Que policial louco Eita Tá bom, tchau, meu amor Eu vou embora, tá? Eu tenho uma ligação ainda Oxi, o que é isso? Ninguém se beija aqui não, meu Meu Deus Você é maluco, é maluco Tchau, amor Seu policial Desculpa aí, viu? Qualquer coisa Oi Oi, que é isso, polícia? Eita Eita O que foi, senhor? Tá tudo bem? Ah, tá tudo ótimo Que eu vou Vou olhar o outro prisioneiro aqui Vai lá, senhor Ixi, acho que deu certo, meu Será que ela tá me inspirando ali fora? Cadê ela que eu não tô vendo ali fora, ela? Meu amor Eu tô aqui Eu vou usar um negocinho Usa, usa Peraí, bate a cabeça aqui, meu Eita, funciona, meu amor Funciona, funciona Funciona Vem Eu vou escapar, eu vou escapar Meu amor O que é isso? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos simbora O que é isso? Você botou duas fogueiras? Ih, eu coloquei Vamos, vamos, vamos embora Vamos Meu Deus, deu muito certo, meu Eu não acredito, meu amor Vamos até muito certo Agora não vai escapar, meu Se esconde aqui, se esconde aqui Meu Deus do céu Vamos rápido Ó, a gente tem que fazer um plano de fuga Ai, entendeu? Nós vamos fazer um plano de fuga E agora nós vamos ter que recuperar O dinheiro do assalto Que assalto? Aquele que eu fui preso, menina Não, mas você vai fazer isso de novo E você vai ser preso de novo Eu já te resgatei Meu amor Eu não vou fazer o assalto de novo O dinheiro tá escondido É, você já ia Eita O que eles estão fazendo? Corre, corre Ai, meu Deus Vem, vamos Vai, usa o seu guincho Acabou, você não me deu mais as coisas que estavam no seu bolso? Ui, é mesmo Toma, meu amor Foge Você que tem que ir Eu vou atrás Eu vou atrás Meu amor Que? Eu te amo E eu vou pegar todo o dinheiro que precisar, tá bom? Tá bom, meu amor Vai lá Eu vou usar meu super poder Posso? Usa Tchau, meu amor Tchau Já acabou? Acabou É porque eu tô com pouco Foge, meu Eu preciso escapar o mais rápido possível daqui, meu Ô, meu amor Oi Pode vir comigo Não, é melhor você ir sozinho Melhor? É melhor É porque senão eles vão arrastrar você, né? Ei, aí eu tô com você Cadê o seu carro, pelo menos? O meu carro? Eu não sei Eu tinha deixado lá na garagem da prisão Meu, porque você não pegou o carro então pra sair de lá? Você abandonou o carro lá e agora pra você resgatar ele O bandido de policial Meu Deus Meu Deus Eu não sei o que ele é Foge Vai, foge Eu dou um dito nele Agora eu vou fugir Eu vou pegar o carro pra gente Tá bom, meu amor Agora eu vou vazar daqui, meu Agora eu preciso ir o mais rápido possível daqui Vum Ah O que que foi? Ai, o policial me atirou Não vai ficar assim Eu vou pegar, né Cadê ele? Ai Meu amor Ai, meu barriga Cadê? Eita, ai, tá Oxi Misericreudes O rapaz O rapaz tá lá em cima, meu Da torre Ai O rapaz tá lá em cima, meu barriga 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 Obrigado.